DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Lembro quando a gente sofria, quando a barriga doía Geladeira vazia, nossa mãe em oração Aluguel atrasado, o pai tava desempregado Chega dói o coração Eu me lembrando disso, do SD lá no início No bolso não tinha nada, várias pessoas atiravam Minha coroa, coitada, eu sonhava em ajudar Mas quando lembro dou risada, hoje geladeira forrada E a goma na praia não tem de pagar aluguel E a goma na praia não tem de pagar aluguel E a goma na praia não tem de pagar aluguel E a goma na praia não tem de pagar aluguel Lembro quando a gente sofria, quando a barriga doía Geladeira vazia, nossa mãe em oração Aluguel atrasado, o pai tava desempregado Chega dói o coração Eu me lembrando disso, do SD lá no início No bolso não tinha nada, várias pessoas atiravam Minha coroa, coitada, eu sonhava em ajudar Mas quando lembro dou risada, hoje geladeira forrada E a goma na praia não tem de pagar aluguel E a goma na praia não tem de pagar aluguel E a goma na praia não tem de pagar aluguel E a goma na praia não tem de pagar aluguel Eu lembro, ó DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas O terror dos modinhas